Então pessoal, o Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora da gente fazer a atualização manual no nosso querido Redmi Note 13 aparelho esse que está em minhas mãos, cujo codinome é Safari e por aqui a gente está operando no HyperOS 2, copilação de número 2.0.8.0 com o patch de segurança para fevereiro de 2025 e lembrando que lá no nosso grupo no Telegram já foi disponibilizado, como vocês estão vendo, uma nova atualização e aqui está o HyperOS 2 em sua copilação de número 2.0.10.0 e notem que é o quinto update para esse dispositivo, beleza? Então temos uma atualização por fazer, mas antes vamos utilizar todos os procedimentos manuais para que você entenda de uma vez por todas como que se atualiza uma versão beta ou parcial, beleza? Então está aqui, sobre o telefone, buscando por atualizações, nada aparece por aqui via OTA, beleza? Vamos retornar por aqui, na pesquisa vamos entrar em região, notem que eu já estou utilizando a região Marrocos busquei por atualizações e nada apareceu vamos utilizar a região Equador, que é uma outra região que eu costumo puxar via OTA então vamos colocar aqui Equador, pronto, selecionada a região Equador, vamos retornar sobre o telefone, vamos clicar e notem que nada vai aparecer por aqui, beleza? Pronto, vamos buscar por outra região que eu costumo também puxar via OTA, que é Argentina vamos selecionar, Argentina, vamos selecionar, pronto, Argentina selecionado por aqui, sobre o telefone, vamos buscar por atualizações e nada aparece por aqui, beleza? Vamos retornar, região e vamos colocar região Brasil Brasil, pronto, selecionamos região Brasil por aqui e vamos buscar sobre o telefone, vamos clicar mais uma vez e nada apareceu por aqui, certo? Então a gente está falando aqui de uma atualização Mi Palette e uma atualização que saiu de Mi Palette e foi para a parcial que vocês têm que entender que existem três fases de atualização que é a Mi Palette, parcial e liberado e aberto ao público no momento ela sai de Mi Palette, pula para parcial, parcial nem todos conseguem atualizar como vocês acabaram de ver por aqui mas nós somos um testador beta, certo? Como a gente é um testador beta, não interessa se ela é Mi Palette, parcial ou aberto ao público a gente vai conseguir atualizar porque a gente se inscreveu no programa vamos clicar por aqui, vamos esperar a propaganda passar pronto, passou e vamos clicar em beta teste nós fizemos todos os procedimentos de inscrição fomos aprovados e como a gente sabe que foi aprovado eu vou te mostrar agora como que você vai fazer isso, beleza? vamos esperar por aqui e está aqui o recrutamento teste, certo? vamos atualizar a página por aqui para que apareça aqui certinho, para que não haja dúvidas, beleza? então temos o recrutamento e temos aqui embaixo a opção para que você faça o procedimento de inscrição do programa, beleza? então vamos aguardar aqui um pouquinho atualizar o aplicativo de vez em quando ele dá uma bugada vamos entrar de novo e vamos aguardar logando aqui em nossa conta lembrando que você tem que estar com a conta Mi logada para que isso aconteça e aqui está como vocês estão vendo recrutamento teste e está aí verdinho como vocês estão vendo isso quer dizer que eu já sou um testador beta e uma vez um testador beta que o importante era que essas atualizações chegassem via OTA mas com algumas mudanças que eles fizeram a gente não recebe via OTA mas uma vez que a atualização foi disponibilizada mesmo via recovery como vocês estão vendo tanto beta quanto parcial uma vez que você baixar você consegue atualizar e eu vou te provar isso agora agora prestem atenção no que eu vou passar para vocês que isso aqui é o mais importante se eu clicar em recovery vai demorar uma eternidade para que essa atualização seja baixada, beleza? o que tu vai fazer? você vai clicar em cima e vai copiar o link uma vez que você copiou o link você entra no seu navegador aqui você vai colar o link como vocês estão vendo notem que eu vou renomear isso daqui lembrando que eu não estou alterando nada por aqui o que eu vou fazer, ó antes do D como vocês estão vendo a gente tem um ponto eu vou apagar até a letra D e vou acrescentar apenas um N e agora eu vou colocar para fazer o download e notem que por aqui o download fica muito mais rápido como vocês estão vendo se vocês tivessem clicado diretamente lá para fazer o download estaria aqui um dia, dois dias e levaria uma eternidade a partir de agora que você aprendeu como baixar qualquer atualização na velocidade da luz usando esse procedimento que eu acabei de passar para vocês essa atualização vai cair lá no seu gerenciador de arquivos e aqui dentro do gerenciador de arquivos você vai clicar e mudar e vai jogar ela na pasta interna beleza? então nós temos o armazenamento por aqui notem que o aplicativo é cheio da propaganda e aqui eu já fiz a movimentação de download para a pasta interna e aqui está a atualização que é a primeira beleza? 4.67 GB eu fiz essa atualização no caso o download às 11h55 da manhã e aqui está beleza? agora eu vou lá nas configurações sobre o telefone vou clicar várias vezes no logo para habilitar esta função que é escolher pacote de atualização vamos esperar aqui procurar de repente ela pinta via OTA e lembrando que de repente quando você assistir esse vídeo daqui pode ser que ela já chegue via OTA através de algumas regiões que não é o caso desse vídeo na data de hoje beleza? então clicando várias vezes por aqui você vai ativar as funcionalidades adicionais habilitando escolher pacote de atualizações uma vez que você tem ela você clica em cima não vai aparecer nada a gente tem a opção de download por aqui mas nós vamos na pasta interna que é Redmi Note 13 e aqui está a atualização que foi baixada como eu mostrei 11h55 da manhã 4.67 GB e uma vez clicando aqui como eu sou um testador beta não interessa para mim se a atualização é Mi Palet parcial ou aberto ao público eu vou sim conseguir atualizar beleza? basta guardar que vai obter informações como vocês estão vendo por aqui e lembrando que aqui no canal a gente fala sobre atualizações como atualizar sem firula e sem jogar conversa fora porque a gente entende do que fala beleza? e daí como vocês estão vendo atualizar o seu dispositivo atualizará para a versão 2.0.10.0 do sistema beleza? eu vou clicar em atualizar vai extrair e fazer todo aquele procedimento que vocês já conhecem de atualização beleza? eu espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas que uma vez liberado Mi Palet parcial mesmo você sendo um testador beta que está aguardando chegar via OTA que nunca vai chegar porque houve mudanças uma vez disponibilizada aqui no nosso grupo no Telegram você pode baixar a atualização e utilizar esse procedimento que eu acabei de passar agora para vocês e lembrando que serve para qualquer dispositivo não esqueça de renomear a RUM para que baixe bem rápido assim como eu mostrei para vocês em vídeo só essa dica já vale o seu like e a sua inscrição uma vez que aqui a gente fala com propriedade no assunto sem mimimi ao invés de eu ficar falando aqui para vocês muda para região tal muda para região tal região Y região X vai chegar via OTA meu irmão aqui o papo é outro entendeu porque a gente entende do que fala se as regiões de origem básicas vocês não vão conseguir atualizar é porque esta atualização não está liberado aberto ao público ela pode estar em mi palet ou pode estar liberado parcial então todos os vídeos que você assistir por aí mudando região e atualização chegando via OTA é porque ela foi liberado aberto ao público chegou em uma determinada região mais rápido que a outra mas para você se libertar de tudo isso faz a inscrição no programa beta como eu mostrei aqui para vocês uma vez que ficar verdinho que você passou no recrutamento daí você pode baixar tanto mi palet quanto liberado parcial assim bem como aberto ao público você também vai conseguir atualizar utilizando esse procedimento e uma pergunta que o pessoal sempre deixa nos comentários Valby vou continuar recebendo as atualizações via OTA se eu continuar realizando esse tipo de atualização manual sim você vai conseguir atualizar via OTA normalmente sem problema algum e sem danificar o seu dispositivo porque se a opção existe é para que seja utilizada e uma vez utilizada você se liberta da mão do servidor que demora para caramba por isso que chega em determinadas regiões via OTA primeiro outras demoram um pouco mais outras nem recebem que é o caso de muita gente aqui no canal com aparelhos ainda na MIUI 14 com 5 ou 6 atualizações do HyperOS na frente beleza então eu espero que vocês tenham curtido não esquece de se inscrever no canal estamos batendo em quase 50 mil amigos focado em atualizações um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau